Quando nessa vida, senhoras e senhores, vocês imaginaram ver um carro da Honda aqui no Brasil com bancos de primeira classe, direção semiautônoma, treinagem de emergência, até câmera no retrovisor para evitar ponto cego, para evitar um acidente, e mais um detalhe, praticamente pelo preço de um modelo alemão. Muito prazer, esse aqui é o novo Acorde 2019. A CIDADE NO BRASIL Em sua sétima geração, esse aqui é um carro para o tiozão que venceu na vida, o que não significa, necessariamente, que ele não possa ser moderno. O design é todo novo, dianteira inspirada no novo Civic, sistema full LED nos faróis, incluindo os de neblina, rodas 18 polegadas, na traseira escapamento com saídas duplas, e um aerofólio ali bem discreto para deixar o carro um pouco mais jovem, um pouco mais esportivo. O novo Acorde tem um espaço interno e o conforto que se espera de um sedã plus size, mas com um desempenho e uma dirigibilidade de um hot hatch, e não é exagero. Primeiro, embaixo do capô, ele carrega um motor 2.0 turbo com direção direta de combustível, 256 cavalos e 37.7 kg de torque, entre 1.500 e 4.000 giros. Então, apertou aqui, ó. Apertou o acelerador, ele vai embora. Isso porque está no modo econômico, e temos duas configurações. O Eco, que prioriza o silêncio, o conforto e a economia, como o nome já diz, está me ajudando a fazer aqui 7.8, 8 km por litro, rodando mais tranquilo aqui em Brasília, já dirigi aproximadamente 203 km, essa é a nossa média. Há também a opção Sport, que eu vou ativar agora. Além de deixar o painel na cor vermelha, ele atualiza os parâmetros do carro de motor, transmissão e também do acelerador. Vou abrir até um pouco o vidro, para mostrar o que acontece, ó. Não sei se vocês conseguem escutar, mas o turbo assovia mais. O que você não escuta no modo Eco, porque aqui dentro, com os vidros fechados e o carro andando mais tranquilo, nós temos três microfones que captam o som, principalmente o ruído do motor e da rolagem dos pneus, e emite um som contrário. Então é o seguinte, além do NovaCord ter um isolamento acústico aprimorado, ele conta também com esse sistema, que praticamente elimina os barulhos e deixa o interior aqui extremamente silencioso. Vamos testar novamente aqui, ó. Sport, vidrinho aberto. E cantando o pneu e o turbo espirrando. Tá vendo? O carro de tiozão pode ser divertido também, né? Vou fechar um pouco aqui a cortina do teto solar, então já deu para ver que o carro tem um teto solar, que não é dos maiores. Eu acho que ele até mereceria um teto panorâmico, né? Mas já é algo legal para deixar o carro com visual mais jovem. Então vamos fechar aqui a persiana manualmente. Mais um detalhe, né? Eu acho que não condiz muito com o carro nessa categoria, mas vamos lá. Uma boa novidade no novo Accord é o sistema Honda Sensing. É um pacote de tecnologias de segurança, né? Começando pela frenagem de emergência, então o carro tem uma série de sensores e radares que lêem o trânsito o tempo todo. Então se ele percebe, né? Se o sistema percebe a aproximação de um carro ou de um animal de médio e grande portes, ele vai fazer a frenagem, vai parar o carro automaticamente se você não fizer nada. Ele te dá um alerta, né? Um alerta mais alto ainda e se você não fizer nada, ele para o carro. Temos também um sistema para permanência em faixa, que é bastante inteligente. Inclusive, é mais inteligente do que muitos modelos mais caros que eu já dirigi. Porque o que acontece na maioria dos carros, quando você está com esse assistente de permanência em faixa, o carro lê as pinturas aqui no asfalto e acaba fazendo um zigue-zague. Então o carro vai um pouco para a esquerda, ele percebe a faixa, volta com o carro e às vezes você vai para a direita e fica essa confusão. Aqui, quando o novo Accord percebe as faixas centralizadas, ele mantém o carro sempre na mesma linha, né? Então você não fica dando esse zigue-zague. Eu achei isso bastante interessante. Temos também um outro sistema que é o seguinte, se você muda de faixa sem dar seta, ele treme o volante e tenta puxar o carro para a faixa que você estava anteriormente. Ele pode imaginar então que você talvez dormiu ao volante, não está prestando atenção no trânsito e volta ao carro. Mas se você dá a seta e faz a mudança, sem problemas, não há nenhum tipo de alerta para você. Antes de eu continuar falando de tecnologia, porque tem muito assunto nesse vídeo aqui relacionado ao novo Accord, eu vou só fazer aqui um, abrir uma aspas para comentar sobre o câmbio do novo Accord. Ele é o primeiro modelo no mundo, segundo a Honda, com tração dianteira e transmissão de 10 velocidades. Então a gente já viu isso aí no Camaro, né? Temos também no Mustang, né? Os dois esportivos e vários outros modelos, mas num carro com tração dianteira, como eu disse, né? De acordo com a montadora, esse é o primeiro no mundo. As marchas são trocadas de forma muito rápida, não há nenhum tipo de tranco, você só percebe que isso aconteceu pela rotação caindo. E você também pode escolher uma tocada mais manual, assumir mais o controle do carro usando os shift pedals, que são as borboletas aqui atrás do volante. Beleza? Agora sim, voltando para a abordagem high-tech, o novo Accord tem uma excelente central multimídia de 8 polegadas. Ela é fixa aqui no painel, não esconde. Eu gosto, eu pessoalmente gosto quando a tela é retrátil. Deixa o carro mais discreto, né? Quando você para. Mas ela fica fixa, acaba sendo uma moda de hoje, né? Uma moda das montadoras atualmente. Então, essa central tem conexão com o Apple CarPlay e Android Auto. O som conta com 10 alto-falantes, 452 watts de potência, inclusive com a distribuição meio surround, assim, né? Do som. Então, você escuta os instrumentos bem definidos em partes diferentes do carro. Só que eu senti um pouco de falta de grave, né? Talvez porque o dono de um Accord não vai ouvir um eletrônico, um house, né? Para a música clássica vai funcionar super bem. Mas um gravezinho eu acho que daria mais... Mais charme para o som do novo Accord. Fica aí o meu leve puxão de orelha. Segurança. O novo Accord conta com 8 airbags, inclusive para os joelhos do motorista e carona. Temos rodas 18 polegadas e lembrando, claro, né? Ele conta com controles de tração e estabilidade de última geração que você pode desligar aqui no botãozinho aqui embaixo. Conforto. Isso é algo que sobra no novo Accord. Tanto para quem anda aqui na frente com os ajustes elétricos do banco com duas memórias para o motorista. Atrás, espaço para três adultos de altura acima da média. Inclusive acima da minha, né? Eu tenho 1,75. Então, certamente pessoas com 1,90 vão ficar de boa ali atrás. Tem saído do ar-condicionado para o banco traseiro, mas falta porta USB. Não temos nenhuma. Aqui na frente, sim. Uma aqui embaixo do som, né? Da central multimídia. Outro ponto positivo é que nós temos um carregador para telefone celular. Por indução. Completamos a nossa lista com ar-condicionado Dual Zone, Start-Stop. Temos chave por presença. Então, você abre e tranca as portas sem a chave. Você liga o motor e também abre o excelente porta-malas com isso aqui no bolso ou na bolsa. Tem mais uma coisa muito legal aqui no novo Accord. que talvez você ache luxo, né? Mas já que é um carro de alto padrão, isso faz parte mesmo do contexto. Então, temos o Head-Up Display, nome internacional, né? Head-Up Display, que é aquele projetor que joga para mim agora, por exemplo. Eu estou vendo uma barra de rotação e estou vendo a velocidade, mas eu posso tirar, posso colocar apenas a velocidade. Portanto, senhoras e senhoras, vamos fazer agora um resumo do novo Accord, um resumo dessa nossa semana com esse carrão. Carrão de tiozão que se deu bem na vida, né? Foi o que eu falei no começo do vídeo. Tem espaço pra caramba, tem presença. Difícil você passar por alguém e essa pessoa não, pelo menos, olhar curiosa para tentar descobrir que carro é esse. Esse é o novo Accord, é um carro de presença. Tem ali um DNA do novo Civic, né? Que redesenhou, redefiniu o design da Honda, mas com um corpo muito mais avantajado, muito mais musculoso. Então, é um carro legal de guiar, o motor é elástico pra caramba. Na função esporte, você tem, inclusive, como eu disse, o espirro do turbo atuando. É um carro gostoso, muito legal. Muito legal mesmo de você segurar o volante, de você controlar. Pontos negativos, claro, ele tem alguns, como não poderia deixar de ser, né? Não existe carro perfeito, é o que costumamos dizer aqui no Vroom. Então, a gente começa com a falta de acabamento, a falta de capricho no porta-malas. Ele tem um espaço surreal, são 574 litros, mas carece de uma atenção a mais ali nas alças, que você vê o ferro, vê a fiação, isso tudo poderia estar escondido, né? E também, o carpete do porta-malas poderia abraçar as alças, porque do jeito que elas são hoje aqui no porta-malas do novo Acorde, dependendo da mala, elas vão amassar a sua mala e podem danificar, inclusive. Por último, eu diria que R$ 204.900 é um valor salgado pra esse carro aqui. Ele tem tudo e muito mais que você precisa pra rodar com segurança, pra rodar com muito conforto, mas por esse valor aí você pode comprar algo com mais status. Claro que fica uma questão de decisão, né? Você tem o lado racional, que pode dizer pra você, não, eu compro um Honda porque eu posso rodar 400, 500 mil quilômetros com ele sem dor de cabeça, ou você pode escolher o status, né? Você tem status com o novo Acorde, fato. Mas com o Mercedes-Benz, um BMW, Audi, isso fica mais acentuado. Então você tem esses dois mundos pra escolher, né? O racional ou o emocional. Debate pra escutar a sua opinião, né? Então, não escutar, eu quero ler a sua opinião, melhor dizendo. Deixe nos comentários aqui no vídeo, se você, com esse dinheiro todo, né? R$ 205.000 arredondando, compraria um novo Acorde ou preferiria um modelo alemão na sua garagem. Por fim, eu só espero que você tenha curtido a nossa avaliação, curtido também o novo Acorde 2019 e até a próxima. Valeu!